Já estamos de volta e chegou o momento que muita gente espera aqui no programa da comunidade que é o sorteio de hoje, o bolo da vovó Tereza tem lá no Parque 10, no Parque das Laranjeiras e novo endereço no Dom Pedro. E a primeira pessoa que disser bolo da vovó Tereza, a primeira casa de bolo caseiro em Manaus, no Facebook, vai ganhar agora, hein? Atenção, já levou aí, hein? Já levou aí a primeira pessoa que disse, hein? Bolo da vovó Tereza, a primeira casa de bolo caseiro em Manaus e vai levar esse bolo de leitinho. Eu quero só um pedaço, né, Márcia? Tu quer também, Márcia? Eu quero mesmo, já estou aqui esperando por esse pedaço de bolo. Pega a pessoa, coloca a pessoa para falar com a produção e eu vou aqui me despedir do Alistão. Alistão, muito obrigada por ter vindo hoje aqui no nosso programa, viu? Obrigado, eu. Pode voltar sempre, tá? Muito obrigado. Faz esse convite de novo aí para os teus shows, toda quinta-feira lá no estúdio, no Festival Mall. Toda quinta-feira, Parque 10 Mall. A partir das 19h até as 23h a gente está lá, eu, meus parceiros, meus convidados, que a gente vai estar fazendo aquela música bonita, todo estilo de música, em especial o sertanejo, batidão e tudo que é música top, tá bom? E tem também o telefone para contato? 92, né, DDD, 993458042. E as tuas músicas do CD digital? Sim. Como é que você pode adquirir? Entre em contato nesse mesmo número que a gente fala com você e a gente se acerta. E outra coisa também, a gente tem o nosso trabalho mais forte hoje, é o de aula de canto. A gente dá aula de canto e técnica vocal. Sério? Não só para quem canta, mas para quem também com vocês apresenta. A gente quer. Exatamente. A gente quer, Ivan também quer, todo mundo quer. Porque quando eu quero cantar as músicas do Roupa Nova, por exemplo, toda vez que tem festa aqui da TV, o Nelson, que era o nosso violinista aqui, violinista já, nosso... Editor, mano. Ele era o nosso editor, ele tocava numa banda e ele sempre tocava para mim para eu poder cantar, mas eu já jogaram tantas coisas em mim, já jogaram copos d'água, papéis sujos de bolo, e eu não quero mais receber isso porque é muito traumático, entendeu, Alistão? A gente ensina o caminho das técnicas para controle do canto. Para poder ficar bonita a minha voz também. São 20 anos de experiência com a música. Todo mundo pode cantar ou não, né, cara? Eu pensei que ele ia dizer que eu preciso de 20 anos para cantar bem. Existem situações diversas, por exemplo, quem não vai de fato cantar é só quem tem problema auditivo. Por quê? Tudo é da percepção auditiva, tudo parte da percepção auditiva. Qualquer pessoa pode cantar? Então se você perceber os exercícios que eu te passar, você vai desenvolver aquela musculatura que vai ser condicionada sem dúvida. Tá vendo, mas... Eu tô perdendo minha audição no meu fio esquerdo um pouquinho, meu Deus, será que eu não vou poder cantar? Eu tô de vez em quando dá um negócio no meu ouvido também. Vamos unido, né? É, mesmo assim a gente tem parceria com o fono, com o otorrino. Aí quem tem muita dificuldade a gente encaminha para ver qual é de fato a dificuldade que a pessoa tem. Tá bom. Vamos de baixo. Piscina tenor, barítono, soprano. Todas as extensões. Eu quero música lírica, eu quero cantar ópera e quero cantar pagode também. Vamos de baixo, é a base agudita. Não? Calma, irmão, não. Vamos embora, gente. Vamos embora. Vai cantar a loira e a morena que eu vou pegar do sertanejo. Vamos cantar a loira e a morena. Esse é o batidão sertanejo, é o que rola, um pouco do que rola lá no Parque 10. Beleza? Vamos lá, gente. A gente tá indo. É amanhã. Há dois tipos de mulher que eu não consigo negar Uma me faz sorrir, a outra me faz chorar Há dois tipos de mulher que eu não consigo entender Uma é um livro aberto, a outra eu não consigo ler Na vida é preciso amar, tentar lutar e vencer Na vida é preciso sonhar, acreditar mesmo sem ver Há dois tipos de amores que mexem com meu coração Um é pra vida inteira e outro é só pro verão Se a loira me faz sorrir E a morena me faz chorar Com um esplodo de prazer E com a outra eu quero casar Se a loira me faz sorrir E a loira me faz chorar Com um esplodo de prazer E com a outra eu quero casar Pego a loira no almoço E a morena no jantar É uma briga muito louca Quando nenhuma quer largar Sou chonado na morena A loirinha eu quero bem Moço eu fico em choque Quando a ruiva quer também Na vida é preciso beijar Com gosto e muito prazer Na vida é preciso amar Sem ter medo de sofrer Há dois tipos de amores Que mexem com meu coração Um é pra vida inteira E outro é só pro verão Se a loira me faz sorrir E a morena me faz chorar Com um esplodo de prazer E com a outra eu quero casar Se a loira me faz sorrir E a loira me faz chorar Com um esplodo de prazer E com a outra eu quero casar Se a morena me faz sorrir E a loira me faz chorar Com um esplodo de prazer E com a outra eu quero casar Se a morena me faz sorrir E a loira me faz chorar Com um esplodo de prazer E com a outra eu quero casar Com um esplodo de prazer E com a outra eu quero casar Com um esplodo de prazer E com a outra eu quero casar Com um esplodo de prazer E com a outra eu quero casar Com um esplodo de prazer E com a outra eu quero casar Com um esplodo de prazer E com a outra eu quero casar Com um esplodo de prazer E com a outra eu quero casar Com um esplodo de prazer E com a outra eu quero casar Com um esplodo de prazer E com a outra eu quero casar Com um esplodo de prazer E com a outra eu quero casar Com um esplodo de prazer E com a outra eu quero casar Com um esplodo de prazer E com a outra eu quero casar E com a outra eu quero casar